Oh Deus, esses são tempos em que tu tens chamado a tua igreja a retornar a tua palavra Oh Senhor, que nós achemos graça aos teus olhos para restaurar tudo aquilo que perdemos O tabernáculo caído de Davi, promessa tua para os últimos dias Em nome de Jesus Quero voltar aos escombros de tua casa Quero encontrar tua palavra ao meu Senhor Quero descobrir teus propósitos Sim, quero ser um restaurador Ao ouvir tua voz falando ao meu coração Reconheço que preciso mais de ti Oh Deus Quero voltar aos escombros de tua casa Quero encontrar tua palavra ao meu Senhor Quero descobrir teus propósitos Sim, quero ser um restaurador Reconheço que preciso mais de ti Oh Deus Deus Usa-me pra teu projeto edificar Sacerdotes e levitas Sacerdotes e levitas Venham se santificar E o teu povo reunido Se levantarás E a terra de tua glória encherá E a terra de tua glória encherá E a terra de tua glória encherá Usa-me pra teu projeto edificar Usa-me pra teu projeto edificar Sacerdotes e levitas Venham se santificar E o teu povo reunido Se levantará E a terra de tua glória encherá 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 Existe um propósito Existe um propósito Deus de princípios Que habita no meio dos louvores Usa-me! Usa-me! A terra de tua glória encherá A terra de tua glória encherá Existe um propósito Como um profeta que zela pela tua palavra E retorna a tua palavra E retorna a tua palavra E faz segundo os teus princípios Os teus princípios, ó Deus A terra de tua glória encherá Tchau, tchau.